O que é que esta unidade de resgate gosta mais de fazer? Ajudar, ajudar e ajudar. Porque para o Beau, a Violet e o Jaden, ajudar não é só solucionar problemas. Também é evoluir cada dia, relacionar-se com os outros e divertir-se. Querem juntar-se à unidade de resgate e passar um dia inteiro a ajudar os outros? Vamos começar o dia a construir um quartel-general com o resto da equipa. Mas, um fundo, a rampa ficou destruída e a Axel não consegue descer. Como é que podemos ajudar? Ainda que a rampa se tenha destruída em mil pedaços, talvez ainda sejamos capazes de usar os fragmentos como se fosse um puzzle. Olhem, a Jaden já arranjou uma maneira de os encaixar, mas ainda falta juntar três fragmentos. Vamos ajudá-los? Claro que sim! Na primeira brecha, precisamos de um fragmento em forma de retângulo. Esta peça é um retângulo? Não! Um retângulo tem quatro lados e uma forma alongada. Estão a ver? Este sim é um retângulo. Cuidado! A Axel corre perigo! Temos de nos despachar! A segunda brecha tem a forma de U. Que fragmento tem a forma de U? Muito bem, Piston! E o último fragmento que falta encaixar é um triângulo. Perfeito! Já reconstruímos a rampa. E a Axel já pode descer. Mesmo a tempo! Chegou a hora do almoço e temos tempo para ir ao restaurante de tacos. Mas o cozinheiro teve um problema na estrada e ainda não chegou. Como é que podemos ajudar? Primeiro temos que descobrir qual é o problema. A estrada está gelada e por isso não pode continuar? Não me parece. Já descobriram? Ah! Perdeu uma roda! Claro! Por isso não podia continuar. E sabem quem pode resolver este problema? A Violet! Oh yeah! Ela está sempre pronta para qualquer reparação urgente. Já está! E agora temos que nos despachar. Temos que chegar rapidamente ao restaurante. Mas cuidado! Há uma família de patinhos que tenta atravessar a rua. Apesar de termos pressa, estes patinhos também precisam da nossa ajuda. Como é que podemos ajudar estes patinhos a atravessar a rua em segurança? O que é que acham? O bão já tem alguma coisa em mente. Talvez se usarmos o gancho de uma grua, podemos fazer com que atravessem por cima. Fazemos isso? Uou! Hum... Acham que podemos colocar gruas por toda a cidade? Yeah! Sei bem que não. Flash! Vamos lá ver. Normalmente por onde passamos para atravessar a rua? Por uma passadeira! Boa! Agora os patinhos já sabem por onde devem atravessar. Mas temos que ter a certeza que atravessam a rua com segurança. Precisamos de quê? Uma pista. Tem três luzinhas coloridas. Vermelho, amarelo e verde. Já sabem? Um semáforo, claro! Quando os patinhos virem o semáforo verde, já sabem que podem atravessar. Muito bem! Não há nada melhor do que passar a tarde a ajudar quem precise. Vamos! Uhul! A próxima coisa que temos que fazer é cuidar destes cachorrinhos. O quê? Parece fácil. Mas um dos cachorrinhos fugiu. Uhul! Agora é que temos mesmo um grande problema. E o Bo não consegue resgatar o cachorrinho só com a escada. O que é que podemos fazer? Vamos ter de encontrar outra maneira. Como é que o Bo pode chegar lá acima? Talvez se saltar com um trampolim? Ou se usar umas super botas para saltar? E se atarmos uns balões à cintura? O que é que acham? Vamos ver. É isso! Atando uns balões à cintura. Boa, Bo! Um resgate perfeito! E todos ajudaram. Passámos um dia incrível. E não teríamos conseguido sem a vossa ajuda. Resgatámos a Excel formando uma grande equipa. Porque quando estamos juntos, encontrar soluções é muito mais fácil. Ajudámos o cozinheiro com a roda. E os patinhos a atravessar a rua. Fazer com que todos se sintam bem é a melhor forma de ajudar. E juntos resgatámos o cachorrinho. Porque se trabalharmos em equipa, podemos resolver qualquer coisa. Com a unidade de resgate, ajuda está a caminho. Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior. Unidade de Resgate no Disney Junior.